A pedido da presidente Dilma Rousseff, o ministro do Esporte, Jorge Hilton, pediu demissão nesta quarta-feira há apenas quatro meses dos Jogos Olímpicos. Seu antigo partido, o PRB, deixou no dia 16 de março a coalizão de centro-esquerda no poder para se unir à oposição no momento em que a presidente enfrenta a ameaça de impeachment. Hilton abandonou o partido, mas se filiou ao PROS, outra pequena agremiação que não tinha representação no governo. O ministério foi cedido a Ricardo Leisser, do PCdoB, considerado o homem forte do governo na organização dos Jogos que vão ocorrer no Rio entre os dias 5 e 21 de agosto.